Onde alguns só vêm números, cálculos, estatísticas, fórmulas ou nada mais do que matemática. O meu banco vê mais. O meu banco vê futuro. O meu banco vê crescimento, esforço e novas ideias. O meu banco vê o que eu sou. Caixa. O banco que combina comigo. O meu banco vê o que eu sou.